O boneco da tataruga ninja Tem aí Aproximadamente 10 cm 10 para 11 cm Estilo catapulta, né? Olha o rapazinho dele pra ele ficar de pé aqui Até agora ele estava de pé Tem que arrumar o pezinho dele aqui Pra ele ficar parado Tão estado Estou colocando ele certinho Tem que arrumar o pezinho dele aqui Ok